Localizado a beira-mar da praia da Barra da Tijuca, o Royalty Bar Hotel oferece acomodações 4 estrelas com varanda e vista do mar ou das montanhas. Além dos quartos e suítes com ar condicionado, o Royalty Barra dispõe de área de lazer com sauna, salão de jogos, academia, parquinho infantil e piscina ao ar livre com vista da Pedra da Gávea. O hotel conta com 3 opções gastronômicas, um restaurante especializado em cozinha internacional, o bar no saguão e o bar ao lado da piscina. Também conta com salas de conferências e business center. O Royalty Barra Hotel fica a 14 quilômetros do Parque Olímpico e a 17,6 quilômetros da Praia do Portal. A propriedade fica a 27,6 quilômetros do Aeroporto Santos Dumont e a 35 quilômetros do Aeroporto Internacional do Galeão. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho